Uma noite mais, que passei sem desprezo Uma noite mais, que passei sem teu amor Lembrei no meu coração, onde está? Ela não me chama, será que já eu não te importo mais? E até assim, parecia que me amava Era tão minha, se veria em tua mirada Como é para mim, sem teu amor Se as noites são tão largas, está notando teu calor Tu calor Não posso esquecer, meu amor E em meu coração, eu sou teu grande amor Não posso esquecer, meu amor Não posso esquecer, meu amor